Bom, a gente vai fazer um teste aqui na automação Esse botão aqui é o botão de start Vou girar aqui e ele vai ligar Pronto, ligou todo o sistema Aqui está informando que pode manusear normal a máquina Vou colocar a tampa aqui Pronto Aí aqui, esse botão é o que dá o start para o sistema iniciar Vou apertar aqui nele, já vai começar Aí vai passar do verde informando que vai começar o serviço de laminação Começou, baixou aqui Vai começar todo o processo que está contando Vai contar 40 segundos e aí vai fazer a laminação Vai acionar a prensa e fazer a laminação Essa aqui é a tela de um A30 Vai fazer agora a ativação da prensa Tá fazendo a laminação Vai baixar e encerrar o processo Aqui, ó Ou seja, já finalizou o processo Agora vamos ver como é que ficou a laminação A laminação é 100% E a máquina automatizada E aí vai começar a30 E aí vai começar a fazer a laminação O que é isso?